Quem vai à feira ou supermercado já percebeu que os preços das verduras e legumes mudaram e muito. O chuchu, por exemplo, que até o dia 5 desse mês era vendido a 20 reais a caixa, agora custa 60 reais, um aumento de 200%. A caixa da abobrinha verde também era vendida a 20 reais, agora custa 40, 100% de aumento. Segundo o gerente da divisão técnica da SEASA, o aumento no preço é comum nessa época do ano. A chegada da chuva, a instabilidade do tempo provocou realmente essa alta, teve uma queda da produção. Em meio a esse turbilhão de aumentos, a dona de casa sente mesmo o peso. É aqui, no tradicional tomate, aquele que não pode faltar na salada do dia a dia. Nos últimos dias, só esse aqui teve uma variação de mais de 200%. Segundo o gerente desse verdurão, com os preços tão altos, os clientes já estão diminuindo as compras. A maioria reclama, né? É lógico. Mas aí o que acontece? Eles começam a pegar menos. Quem leva dois quilos, passa a levar um quilo. E quem não abre mão de ter em casa as verduras tem que dar um jeito. É o caso da Andréia. Aqui na casa dela a gente percebe, olha só, tudo bonitinho, separado, preparado. Só que como os preços estão lá em cima, ela teve que dar uma diminuída nessas compras, não é isso? Sim, eu tive que diminuir, optar por dia das promoções de supermercado, geralmente na terça, quarta-feira. E optar por aqueles legumes e verduras que estão mais em conta no dia. Igual no caso do tomate, que a gente nunca fica sem, eu procuro, agora está comprando bem menos, e um tomate eu até brinco, tem que durar dois dias, entendeu? Duas vezes que eu for fazer. E também eu procuro já deixar tudo preparado, porque eu vi que eu acabo economizando mais. Ao invés de eu fazer uma comida que eu vou pegar um chuchu, uma cenoura, uma batata, Não, eu pego, estando preparado dessa forma, eu vou pegar a metade de uma cenoura, a metade de um chuchu, entendeu? Então eu consigo ter uma variedade maior de verduras e legumes na minha refeição, mas uma quantidade que não vai estar sobrando. E com isso eu faço uma boa economia. Priscila é amiga da Andréia e diz que o melhor jeito para gastar menos é pesquisar e dar preferência às feiras. Mas com algumas ressalvas, porque tem feiras que ainda assim os preços chegam a ser até maiores do que o supermercado, mas pesquisando a gente encontra. Essa foto foi feita pela Priscila na última vez que ela fez a feira. E acreditem, para comprar tudo isso aí, ela garante que gastou menos de 40 reais. O importante é pesquisar, porque dinheiro não está fácil, então a gente tem que ir em busca de economizar.